Boa noite senhoras e senhores, estamos iniciando mais um Hangout da Arca. Já é a segunda vez que eu falo isso, este não é o 30 minutos na Arca. Fazer o que? Como vocês puderam acompanhar no nosso canal, nas nossas divulgações, nós tivemos aí uma alteração de última hora por conta dos imprevistos que nós tivemos aí com os Hangouts do final do ano e com algumas coisas que aconteceram que possibilitaram que nós fizéssemos o último Hangout com o nosso convidado. Por acaso, estarei do lado e daqui a pouco vai se apresentar. Esse Hangout de hoje vai ser um Hangout normal, como no final de semana, nós vamos fazer as perguntas, vamos trabalhar com o convidado normal e no finalzinho, muito provavelmente, nós vamos falar sobre o próximo Hangout, que é o do sábado que vai acontecer normalmente também. Eu vou pedir agora como de praxe as pessoas se apresentem, primeiro o Michele, que está com essa cara de brava aí. Eu não estou com cara de brava. Depois eu passo a vez para as outras pessoas. Pessoal, eu não estou brava, eu estou light hoje. Pessoal, é isso aí. A gente é um pouquinho diferente hoje, mas vai ser legal também, acompanhem aí, mandem perguntas. E vamos lá, vamos que vamos. É isso aí, João, você está aí. Opa, boa noite. Você apresenta para o povo. O Hangout mais esperado de 2013 vai acontecer em 2014. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, João, pera aí, pera aí, deixa eu ver se dá tempo. Não deu tempo. Aê! Vai lá, João, você continua. Não, já me apresentei. Ah, então tá bom. Ligando não, gente, é feito no final de ano. Muita cachaça no bolso da Nica. Todo mundo, meu nome é Henrique, vocês estão no Hangout, cara. Nossa! É, Rodolfo. Pessoal, aqui é o Rodolfo Iglesias. Desculpa pelos imprevistos no final do ano. Se vocês repararam, nós aqui estamos de casaco, porque acabou de entrar um blizzard aqui em Nova York. E não foi muito... Tá bem frio. Tá bem frio lá fora, né? E a gente acabou de chegar no meio da neve, entramos no computador aqui. Mas é isso aí, hoje vai ser bem legal. Oi, pessoal. Meu nome é Luiz Felipe. Eu sou mestre em tecnologia nuclear pela USP, mais precisamente pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que fica dentro da USP. Eu faço doutorado atualmente na área em reatores nucleares, né? Eu trabalho com isso, eu tenho uma empresa de prestação de serviços nessa área. E fui convidado aqui para tirar algumas dúvidas na área, né? Que eu tenho a capacidade de tirar sobre o assunto radioatividade. Pô, que bacana. Bem, como o nosso convidado falou, hoje nós vamos falar sobre as radioatividades, sobre o relógio radioativo, se ele é verdade ou mentira. Inclusive, Luiz, tem uma pergunta aí que não faz parte da nossa pauta, tá? Não tem nada a ver com isso. Mas foi uma pessoa que nos acompanha que me perguntou. E eu falei para ela, desculpa, não tenho a menor ideia, não sei. Então vamos deixar para perguntar para o convidado. Eu acho até que não é. Mas eu quero pedir a sua opinião de especialista no assunto. Que é se relógio radioativo e relógio atômico são a mesma coisa ou não. Essa pergunta veio da Mariana Guerra, uma pessoa que está com a gente há muito tempo já e que é fã do assunto. Eu acho que ela vai gostar muito do hangout de hoje. Então, é assim, o relógio, quando a gente fala que alguma coisa é atômica, bomba atômica, essas coisas, é um termo um pouco, ele é errado. Ele não é exatamente preciso. Porque atômico, tudo é atômico. Tudo é composto de átomos. Então, quando a gente fala relógio nuclear, o relógio nuclear é que ele usa uma propriedade da matéria, a matéria que é instável, ela decai. A matéria que ela se transforma em outro tipo de matéria. E quando isso acontece, ele emite radiação. Por isso que falo relógio radioativo, relógio nuclear, relógio atômico. Então, na verdade, é tudo a mesma coisa. O termo preciso é relógio nuclear, né? Ah, que legal. Bem, pelo menos a pergunta foi sanada. Espero que a Mariana seja satisfeita. Você queria falar alguma coisa, Rodolfo? Então, na verdade, não é nem atômico e nem radioativo. É nuclear. É nuclear, é. Em relação a isso, já que ela fez essa pergunta que estava no ar aí, é interessante a gente elucidar um pouco o porquê desse hangout e porquê que nós estamos fazendo um esclarecimento de dúvidas sobre radioatividade na arca, né? É porque radioatividade, além de ser um assunto extremamente complexo, né? Tudo que você usa atômico, nuclear, o pessoal usa como forma de propaganda para fazer algo ficar mais enfático, né? Mais chocante, né? É um assunto que levou muita discussão sobre a idade do nosso planeta, né? Porque depois que a radioatividade foi descoberta e começou a ser usada, começou a ser usada no nosso dia a dia, nas pesquisas e equipamentos que a gente usa o tempo todo, alguns conhecimentos antigos mudaram, né? Como a idade do nosso planeta, a realidade, bem, a realidade, digo, um pouco de conhecimento sobre o nosso cosmos e daí por diante. E esse assunto, ele é extremamente discutido entre várias religiões, porque a grande maioria das pessoas não entendem como ele funciona, tá? Eles fazem afirmações de pseudociência a respeito disso e é por isso que a gente convidou o Luiz Felipe aqui, que é uma pessoa que realmente pode esclarecer o que é pseudociência e o que não é pseudociência, o que a gente usa, o que a gente não usa, o que é o mais próximo da verdade no momento, o que não é o mais próximo da verdade no momento. Então, é um assunto muito interessante, eu espero que quem estiver assistindo faça perguntas mesmo. Eu mesmo adoro conversar com o Felipe, ele é um grande amigo meu de muito tempo, né? E a gente passa horas falando sobre isso. Se eu pudesse ter ele comigo aqui o tempo todo, eu acho que eu ficaria bêbado falando sobre radioatividade com ele, coisa que não é muito normal. Então, é por aí. Por aí a gente pode começar as perguntas, né? Espero que vocês gostem. É isso aí. Obrigado aí pela explanação, Rodolfo, foi bem interessante. E eu queria fazer a primeira pergunta. A pergunta até eu ia fazer assim, o que são os relógios atômicos, mas não são atômicos, agora são nucleares. O que são os relógios nucleares e como eles afetam? O que traz de mudança para a nossa vida? Se afeta de alguma forma ou não a nossa vida? Olha, primeiro, eu teria que dar uma introdução sobre como é que é o processo, né? O que é alguma coisa radioativa? O que é alguma coisa radioativa? É, como eu falei, se você tem um material radioativo, esse material está instável. Os átomos dele, dentro dele, estão estáveis. E isso quer dizer que uma hora ele vai deixar de ser aquele tipo de átomo, certo? Então, tem lá o famoso carbono 14. O carbono 14 é um átomo que ele está instável. Uma hora ele vai desintegrar. E, só que assim, não é... Tem esse átomo e a gente sabe quando é que ele vai desintegrar. Na verdade, a gente sabe, é um processo estatístico. A gente tem, vai ter bilhões, trilhões, 10 a 26 átomos. E a gente fala assim, olha, ele tem uma meia vida. Esses átomos têm uma meia vida. A gente sabe que metade deles vai decair em um determinado tempo. Ou seja, metade deles vai deixar de ser aquele átomo e vai se transformar num outro. E, quando tem esse processo, geralmente, a grande maioria dos casos, vai ter a emissão de uma partícula. E essa partícula a gente consegue mensurar. E esse processo é a forma de medir o tempo mais precisa que tem no universo. A gente sabe que metade dos átomos de uma determinada amostra vai decair num tempo X. E o que a gente faz? A gente pega um material que tem uma meia vida bem comprida. E vai ficar medindo quantos dele, qual que é a quantidade dele que já decaiu. Que já se transmutou em outro tipo de matéria. Você pode usar praticamente qualquer elemento radioativo para fazer isso. Só que, se você pegar um que tiver uma meia vida muito curta, ele vai parar de funcionar num curto espaço de tempo. Então, geralmente, a gente pega elementos que tem uma meia vida mais comprida. O que seria o... Ah, você... Até o próprio carbono 14 é um material que você pode usar num relógio nuclear. Isso dura alguns milhões de anos. Sim, alguns milhões de anos. E aí, esse relógio, agora você respondendo como é que ele afeta as nossas vidas. Na verdade, quem usa esse tipo de tecnologia são os cientistas. Por quê? Porque eles querem ter precisão no tempo para os experimentos que eles estão fazendo. Então, por exemplo, tem relógios nucleares, que o pessoal fala vulgarmente como atômicos, né? Que eles estão... Eles são colocados em satélites. E eles são usados principalmente para posicionamento do satélite em relação à Terra. Como é que é isso? Você também precisa ter uma ordem de tempo. E um satélite que está na atmosfera, ele está girando mais rápido do que a Terra está girando. Então, o tempo para ele passa de uma forma diferente. E aí é por... Essa é uma forma de você usar um relógio atômico. Você mostrar por A mais B que lá, para o satélite, o tempo está passando de uma forma diferente para a gente estar aqui na Terra. Por exemplo. E os satélites são usados em nossas vidas para? Ah, e tem um monte de aplicações, né? Aí o seu celular está funcionando, GPS, televisão, tudo. O que vocês estão a imaginar aí de telecomunicação está relacionado a satélite. É, inclusive, pessoal, a gente teve um passeio de um dia no Museu de História Natural aqui em Nova York, né? E foi muito legal porque nós passamos na parte da NASA lá, da exploração do espaço. E tem uma sala que fala só sobre a idade da Terra com demonstração de rochas. E tudo o que você vê lá são pedras com 3,8 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, 2,5 bilhões de anos. E eles medem a idade dessas rochas pelos relógios radioativos, né, Felipe? É, não é, isso daí não é bem assim. Vamos lá. Você não precisa de um relógio nuclear para fazer esse tipo de medida. Na verdade, o que a gente usa, a gente pega a amostra e mede quanto de radiação ela está emitindo de um determinado elemento. Então, por exemplo, a datação por carbono-14. É de conhecimento geral da comunidade científica atual que, por exemplo, um organismo vivo, ele tem uma quantidade de carbono-14 constante no corpo, certo? E aí o que que acontece? Se você morrer, o carbono-14 que está sendo produzido dentro do seu corpo, ele para. E aí ele começa a decair. A partir daí, de quanto diminuiu o carbono-14 no seu corpo, você consegue datar quanto tempo você morreu, por exemplo. Quanto tempo um determinado animal foi extinto. É assim que você faz, entendeu? E é preciso, como eu falei para vocês. A forma mais precisa de você datar alguma coisa atualmente é usando esse processo de decaimento dos átomos. O carbono é usado para seres vivos. Agora, no caso de rochas, a gente usa... É, eu utilizo outros elementos. Urânio, você pode usar urânio, você pode usar... Aí tem elementos que foram produzidos na Terra e já se esvaíram, né? E aí a gente consegue datar por não encontrar esses elementos mais. Tipo, um exemplo é o plutônio. Já houve plutônio na Terra um dia e agora ele não existe mais. Então você consegue falar que a Terra tem uma idade maior do que das meias-vidas do plutônio, né? Então... Tem várias formas. Acho que legal. Quanta aplicação, a gente mal sabia, né? A aplicação de energia nuclear é gigantesca. Eu passaria uns três dias falando para vocês aqui. E dá para ser feito. Agora a gente entende por que o Rodolfo fala que gastaria horas e... Ah, dá, dá para a gente ficar falando aqui infinitamente, né? Que legal. Henrique está por aí aí? Caiu, voltou? Ah, tá. Estou aqui, estou aqui. Pode fazer uma pergunta? Pode. Por favor, deve. Tá bom. Bom, eu queria saber, Luiz Felipe, é que eu caí, eu não sei como é que foi. Assim, muitas pessoas duvidam da veracidade e da aplicação dos relógios radioativos, né? Algumas duvidam, alegando que as atividades vulcânicas poderiam provocar alterações nesses relógios. Até que ponto isso é verídico? Até que ponto isso é verdadeiro? Na verdade, isso é procurar pelo em ovo, gente. Gente, ó, o processo de decaimento radioativo tem poucas coisas que podem alterar isso, tá? E essas, dentre essas poucas coisas, são explosões de supernovas, reatores nucleares, estrelas de nêutrons, e até feixes de lasers bem concentrados num átomo, eles podem provocar esse decaimento. Agora, processos naturais, a altas temperaturas, eles não aceleram esse tipo de... o decaimento dos elementos. Então, é... Isso daí não... Você não vai encontrar nenhum paper sério, que eu digo sério, que a comunidade científica não vai questionar, entendeu? Falando isso. Então, não. Não é verdade isso. Ou seja, é um... Pelo menos dentro do conhecimento científico atual que a gente tem, a gente sabe que a atividade vulcânica, ela não causa nenhum aceleramento, nem prolongamento no decaimento de alguma coisa. Mas ela traria novos elementos, ou formaria novos elementos, ou não? Atividade vulcânica? Não, não. Para formar novos elementos, você precisa, como eu falei, você tem que estar dentro de uma estrela. Na Terra, você não forma novos elementos. Por maior que a temperatura desse máquina, dessa pressão vulcânica, ela não é o suficiente para essa produção de novos elementos, é isso? É. Ah, olha. Eu estudei um pouco de astronomia, eu recomendo, inclusive, vocês procurarem algum especialista em cosmologia. Eu conheço alguns, posso até indicar para vocês. Mas eu estudei um pouco de astronomia e como é que é formado os elementos no universo, tá? Basicamente, os novos elementos, eles se formam em estrelas, no núcleo de estrelas. Ou seja, vocês não estão falando de pressão, de temperatura. Na estrela, chega a condições extremas, certo? São temperaturas muito mais elevadas. E aí, isso daí é uma das coisas que a gente tira. É a idade da Terra. Porque, teoricamente, a Terra é uma parte do Sol que foi ejetada, né? Provavelmente, pode ter sido um grande cometa, ou até, talvez, uma outra estrela que tenha se fusionado ao Sol, alguma coisa assim, que aí tem várias teorias do porquê, mas ejetou uma massa de dentro do Sol e formou a Terra. A partir deste momento, não formou mais elementos novos na Terra, certo? Então, na hora que houve a ejeção dessa matéria, dessa massa, pro espaço, saiu de dentro do Sol, não teve mais produção de novos materiais. E essa é a nossa argumentação para datar o tempo da Terra. Os elementos que estão aqui foram formados em um determinado instante, entendeu? Que a gente mede calculando, a gente mede comparando a idade de um asteroide, a quantidade de um material que tem um asteroide, com a quantidade desse material radiótico que tem na Terra. Entendeu? E aí você consegue datar o tempo que tem na Terra. E tem a Terra. A única ligação que eu consegui captar, você falou que é mentira, tudo bem, a gente entende, mas é que assim, você falou que numa estrela as temperaturas são extremas. A pressão é extremas. então, de repente, a questão do vulcão, por causa também do extremo da temperatura ali, não tem nada a ver mesmo. Aí não seria o vulcão. No centro da Terra, a gente sabe que ele é mais quente do que na superfície um vulcão. Então, não justifica, a pressão e a temperatura que tem a Terra não é suficiente para a produção de novos materiais. O Sol produz novos materiais? O Sol produz. Ele está produzindo agora. Porque a pressão nele... Mas ele é uma estrela nova, então ele não está produzindo materiais pesados. Porque eles têm que ser muito pesados para começar a se tornar radioativos. Ou eles têm que estar sob efeito de algum campo de radiação nuclear, provavelmente nêutrons. Ou seja... Isso não tem, não está tendo lá agora. Você está querendo dizer que daqui a algum tempo o Sol vai começar a produzir elementos radioativos e jogar ele no nosso sistema solar? Não. Não. Eu estou querendo dizer que daqui a algum tempo o Sol vai começar a produzir elementos que vão ser mais pesados. Mas aí vai estar próximo do fim da nossa galáxia. Mas aí já é outra história. Ah, que droga. Tem uma pergunta disso lá no YouTube. O Gui Erickson perguntou se com base nessas análises é possível saber quanto tempo resta para a Terra. Na verdade, quanto tempo resta para a Terra é quanto tempo resta para o nosso sistema solar, né? É para quando... É para tudo. Exatamente. É quando a estrela se tornar velha o suficiente e ela vai acabar morrendo. Vocês já ouviram falar que as estrelas nascem e morrem, né? Então ela vai acabar morrendo uma hora. Certo? Então vai ser próximo dessa data, né? Porque antes vai começar a aquecer o próprio Sol. Ele vai ficar do tamanho da órbita da Terra em torno do Sol. Entendeu? Aí não vai ter... A Terra já vai ter sido derretida faz tempo. Vai engolindo. Ele vai engolindo. Vai crescendo. Nós já vamos ter sido engolidos pelo Sol. Já. Ai, que legal. É, pessoal. Não vai ter muito para onde correr mesmo. Apesar que isso deve levar um tempinho, né, Luiz? É, não. Eu acho que até lá vai mais uns bilhões de anos. considerando que o homem evoluiu, se ele não destruir a própria Terra até lá, né? Principalmente na minha área, né? O pessoal fala muito disso, né? Então... É... Eu acho que não tem muito como... Aliás, eu acho que até lá, se o ser humano se destruir, ele vai ter conseguido sair da Terra e habitar outras regiões do Universo, provavelmente. Acho que legal. Ou seja, vão conseguir estragar mais algum planeta por aí. Oh, com certeza. João, você estava querendo fazer uma perguntinha? Sim, sim. É o seguinte, Felipe. Luiz Felipe. Pode mexer, pode, Felipe. A radioatividade, né, desde sempre, desde que a gente começou a ter conhecimento dela, ela deixa as pessoas um pouco preocupadas, né, por questões de segurança. Vazamentos de material radioativo, como é o acondicionamento desse material, até mesmo sobras desse material radioativo, a destinação delas, né? Você poderia esclarecer um pouco dessas questões para a gente, assim, desmistificar um pouco isso, dizer até que ponto é realmente perigoso, até onde não é, como é feito esse controle, esse tipo de coisa? Olha, isso é o que eu mais gosto de falar. Tá? Ó, radioatividade não é uma coisa... não é alguma... não é um assunto... simples. E ele é polêmico. Porque ele começou... como que? Houve a grande divulgação dele quando? Quando explodiram a primeira bomba nuclear. Logo, já explodiram logo duas. Então, o que que você... a primeira coisa que teve foi uma explosão numa bomba nuclear. não para a comunidade científica, mas para o público em geral. Aí, o que que acontece? O que que as pessoas ficam com a imagem de que ela causa destruição, morte, é perigosa... Então, já começou com a imagem ruim, né? A gente... da nossa área, a gente tenta mudar essa imagem. Tá? Então, quais as outras aplicações que tem da energia nuclear, né? O primeiro, mais óbvio, que todo mundo vê no Simpsons. O Homer trabalha lá. Inclusive, eu faço um curso para ser... o que o Homer é, equivalente ao que o Homer é, que é o operador de reator. Você não vai trabalhar nunca. É. Que é o operador de reator. Então, o operador de reator, o que que ele faz? Ele está gerando energia elétrica. Ele está pegando lá um determinado material que é radioativo. essa radiação produz aquecimento, a gente transforma o aquecimento em vapor e gira a turbina e gera energia elétrica. Essa é a aplicação mais óbvia. Só que tem as outras aplicações, que são cura de câncer, tratamento de câncer, você também faz exames, né? No IPEM. É, Luiz, eu até queria comentar, desculpa te interromper, mas eu até queria comentar porque uma das... assim, para o povo leigo, para quem não é estudioso, para quem não tem... para quem não está no meio científico, uma das aplicações da radioatividade seria o raio-x. E eu sou técnico de raio-x formado, eu não atuo na área, mas sou formado. E uma das coisas que você vê é que quando o povo entra numa sala de raio-x, já fica desesperado. O pessoal fala, não, mas não vai tirar duas, três, não. É uma só. E o pessoal que trabalha nessa área também se previne muito, porque a longo prazo realmente pode fazer... Mesmo que a exposição seja pequena, a longo prazo pode ter algum tipo de envolvimento, de influência na vida da pessoa, né? Isso. Olha, lá no IPEM, tem muito... tem uma área dedicada só a calibração de raio-x. Olha, de uma pessoa que já desceu, já entrou no núcleo de um reator nuclear para montar um experimento. Fui eu. Quando eu vou tirar um raio-x, eu tento falar para o cara, olha, não tira muitos. por quê? Por quê? Por quê? Porque, às vezes, o equipamento, ele está desregulado. E chega lá para o pessoal do IPEM, o equipamento desregulado, e fala assim, olha, ele está dando duas vezes a dose que tinha que dar. Não é legal, né? É, não, isso acontece. Não é legal. Então, na verdade, assim, como é que funciona quando você usa a radiação ou o raio-x para trazer um bem? Você está tomando uma dose de radiação. Isso não é benéfico, porque a dose de radiação em uma pessoa é cumulativa. Quanto mais doses você tomar, mais chance você tem de desenvolver um câncer, mais chance você tem de sofrer uma queimadura. Então, quando você está, vai sofrer um raio-x, você tem que olhar o lado bom daquilo. Ou seja, aquilo vai valer a pena? Quebrou a perna, estraçalhou a perna da pessoa, ela vai ter que tirar um raio-x para ver como é que ficou a perna dela. É melhor ela andar ou ela tomar uma dose e ter uma chance de desenvolver um câncer por causa disso. É relação com custo-benefício, né? É custo-benefício. Com a radiação é sempre custo-benefício. Então, você vai lá. Vale a pena? Pô! Ela vai ficar na cadeira de rodas para o resto da vida se ela não tirar esse raio-x. Então, vale a pena. Só que, aí tem o processo do Alara, né? Que é quanto menor, melhor. Se você conseguir tirar um raio-x que dê um mínimo de dose, se você pegar lá o ângulo certinho que dê um mínimo de dose para você, esse é o ideal. Agora, se não der a primeira vez e precisar tirar uma segunda e realmente aquilo é um caso grave, beleza. Agora, tem gente que tira raio-x, tem médicos que mandam você tirar raio-x quando você está com gases. É sério, gente! Eu não estou brincando. E aí, você vai tomar uma dose porque você está com gases. Faz sentido? Não. Não! De forma alguma. Para a gente, não. O médico faz só naquele momento, mas para a gente, não. está no dedo fora. Entendeu? Então... João, João, o seu áudio está ruim. Ah, é? Coisas da internet me trolando. É, então, mas voltando, né, você estava falando de vazamentos e tal. Agora, voltando para a energia nuclear, que é a geração de energia nuclear, que é a minha especialidade. O que que acontece? A gente usa nos reatores nucleares dois tipos de combustível. Um é o urânio, né, que todo mundo escuta, né? E o urânio, ele, na natureza, ele também é um indicador de quantidade de tempo. Tem o urânio-235, que é o mais radioativo. Tem o urânio-238, que é o menos radioativo. Urânio-235, ele é mais fácil de ser funcionado que é fissionado. O que é fissionado? Você estoura ele e ele solta mais nêutrons e você consegue fazer uma reação em cadeia com ele. Aí, tem consequências disso. Você retira muita energia, principalmente energia cinética, o que a gente chama dos produtos de fissão, que são átomos menores que sobram da fissão nuclear. Então, tem a fissão nuclear, vem um nêutron, o urânio, ele estoura, tá? E formam dois elementos menores e eles geram calor. E a gente tira energia elétrica desse calor, né? A gente... O combustível esquenta, esquenta a água, faz vapor, joga na turbina, gera energia elétrica. Esse é o processo, tá? Só que, ficam dois produtos 99,999% dos casos são radioativos. E esses produtos radioativos são o que o pessoal aí chama de lixo nuclear. Tá? Só que, a gente não queima, não consegue queimar todo o combustível que tem numa vareta combustível ou num elemento combustível, seja lá o que a gente estiver usando. E aí que vem aquela história da reciclagem do combustível. Vocês já devem ter ouvido falar. Tá? E vem a história da reciclagem do combustível. Tá? Mas, o Brasil, por exemplo, ele armazena esse combustível usado. E lá vocês escutaram falar de Fukushima, né? Foi um acidente que aconteceu. Inclusive, tem um vídeo lá no Portal Ciência que a gente explica esse acidente. Tá? Em que houve a liberação de um pouco desse material radioativo. Na verdade, a água entrou em contato. A água externa ao vaso de pressão onde fica o combustível entrou em contato com o combustível e liberou um pouco dessa radiação para o meio ambiente. Aí todo mundo morreu. Não, aí tem dois casos registrados que eu ouvi falar que as pessoas morreram. Mas não foi pela radiação. Uma foi eletrocutada. É, não foi. Eu dei uma de UOL. Ainda bem, né? É, então, na verdade, assim, é... Eu vou... Fazendo uma comparação. Uma hidrelétrica tem riscos associados, sim, a usar energia nuclear. Principalmente se você... Agora uma crítica aos japoneses. se você for muito descuidado. E os russos atrás, né? Porque os russos... Os reatores nucleares dele nem proteção tinham. É. Tudo questão financeira. Aí os japoneses foram descuidados. E o que que aconteceu? Né? Acidente. Agora, a mídia, né? Greenpeace, todo esse pessoal, ele... Atrapola esse... Esse tipo de informação e faz como se aquilo fosse um terror na Terra. Não é bem assim, né? É... Vai custar muito caro pro Japão porque ele vacilou muito feio no que ele fez. condições de segurança mínimas que deveriam ter. Em básicas, eles... É... Não tomaram as devidas precauções. Tá? Inclusive, eu já estive aqui nos reatores aqui do Brasil e essas... É... No... Lá do Brasil. Não, desculpa, gente. Lá do Brasil eu tô em Nova Iorque. É... Eu já estive lá e eles têm o sistema de segurança. E se acontecesse um evento igual do... Lá da... de... De Fukushima mesmo. Você viajou da Disney e atreve quantos reatores nucleares você possui? Olha, eu vi do avião... Do avião. Eu vi três. Tá? Tá aqui em Nova Iorque ele é alimentado no estado e tem pelo menos três reatores nucleares. Quantos mais existem? Nos Estados Unidos tem mais de 100. Quantos a gente já ouviu falar alguma coisa ruim? Nos Estados Unidos? Quantos... Ó, então. Eu pergunto pra vocês. Aqui nos Estados Unidos quantos vocês já ouviram... Quantos reatores vocês já ouviram que explodiu, que deu problema? Eu particularmente nenhum. Nenhum. Inclusive, Luiz, uma das coisas que mais me preocupou quando teve o problema lá de Fukushima, eu assim como leigo, né, nesse assunto, eu pensei, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, putz grilo, assim, sei lá no Japão, que os caras são tudo certinho, tudo preocupado com segurança e tal, aconteceu isso? Imagina aqui no Brasil que é tudo de qualquer jeito, né? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas o que você está falando é justamente o contrário. Lá eles não tiveram essa preocupação com a segurança, enquanto que aqui a gente tem. Olha, é que a gente faz uma fama lá do... Porque tem coisas que os japoneses, eles são muito dedicados, são extremistas na organização, mas a parte de usinas deles, não é... Eles não têm tanto cuidado assim. Então, eles têm uma fama que não é bem verdade. Inclusive, depois, eu conversei com franceses sobre isso, eles falaram assim, ih, reator japonês é tudo meio... meio desleixado. Eu falei, nossa, mas a gente tem uma visão totalmente diferente. É, mas não é. O povo mais organizado nesse aspecto, em tecnologia nuclear, não é nem os americanos, são os franceses. E eles têm que ser assim porque se a matriz energética deles parar, que é 83% de energia nuclear, a França para. 83% da França é energia nuclear. Caramba. Então, é uma visão errônea. E eu estive lá em Angra para prestar alguns serviços e eu fiquei impressionado porque lá tem um nível de organização, por bem ou por mal, eles herdaram isso dos militares, porque a energia nuclear no Brasil começou, o boom da energia nuclear começou quando os militares entraram no meio. E aí tem meio que essa filosofia militar lá dentro e tem que ser organizado, tem que cumprir os horários e as pessoas que mandam, mandam de verdade, entendeu? Então, não tem tanto desleixo lá. Não vou falar que não tem desleixo, né? Só que não tem não tem não tem desleixo com coisas críticas. Existe um desleixo, por exemplo, com o transporte das pessoas que estão indo trabalhar na usina, entendeu? Porque lá as estradas de André dos Reis, aí já não é problema da eletronuclear, que é a operadora dos reatores, mas do município de André dos Reis, às vezes tem pedra que cai lá na estrada, entendeu? Então, dentro da usina é que nem se fosse uma ilha da organização. Fora da usina, aí lá o município de André dos Reis já dá uma queda boa de qualidade, vamos dizer assim. Mas já que você falou da França, você falou sobre o Japão e essa ideia de material radioativo que pode ser reciclável, existe essa possibilidade, então, como que acontece essa reciclagem, tem algum país que está fazendo, por que o Brasil não faz, o que impede que o material reciclado seja reciclado, assim, nós temos um conhecimento muito alto já de tecnologia nuclear, a gente usa para datar fósseis, o maior medo é realmente o que acontece com o lixo nuclear, então, seria essa uma solução por lixo nuclear, o que é essa reciclagem do material radioativo? Vamos lá, vamos lá, eu vou tentar ser linear no meu raciocínio, vamos lá, pergunta por vez, vou tentar ser linear, dá para eu responder tudo de uma vez, mas eu vou ter que ser linear, vamos lá, como eu tinha explicado, você queima o combustível nuclear, então, quando o combustível entra lá, o combustível enriquecido em urânio 235, ou o combustível de plutônio entra no reator, ele, você coloca, irradia ele, tira a energia, ele começa em 3%, 4% de enriquecido e termina em 1%, por cento enriquecido, então você tem, não, não é 1% de radiação, não é 1% de radiação, ele tem 1%, também não é 1% de combustível, eu desisto, ele entra, tá vendo, é por isso que é complicado, ele começa 4% enriquecido e termina em 1%, primeiro, esse 1% que ele está enriquecido pode ser reaproveitado, tá? Outra coisa, parte do material que não é o enriquecido, que é o urânio 238, ele se transmuta em plutônio, que plutônio é combustível também, e você pode usar no reator. Plutônio é usado para a bomba do gano, não é? Sim, urânio também. Ah, então a gente tem plutônio no Brasil? Tem plutônio no Brasil, só que ele está imobilizado dentro dos combustíveis nucleares. A França tem plutônio pra cacete. A França tem plutônio pra caramba. Qualquer reator nuclear produz plutônio. E essa, e isso que você falou, é justamente o motivo do problema da reciclagem. Como eu disse, fica 1%, fica plutônio lá dentro, tá? Só que você tem que dissolver isso quimicamente. e para países como os Estados Unidos, como a França, como a Inglaterra, como a Alemanha, qualquer país que tem uma atividade nuclear, a Alemanha agora desativando os reatores nucleares dela, o próprio Japão, eles não têm interesse que você separe quimicamente o plutônio. Por quê? porque peguei o plutônio e eu faço uma bomba nuclear rapidinho. Então, aviso, não dei plutônio na mão do Luiz Felipe. Coitado de mim. Coitado. a gente já falou sobre isso. A gente já falou sobre isso. Não, então, aí, o que acontece? O Brasil, ele fica numa situação complicada. Ele não pega o combustível dele e tenta fazer o que a gente chama de reprocessamento, que é pegar o que ainda tem de combustível lá dentro e reprocessar e produzir novos elementos combustíveis e botar para queimar no reator de novo. Certo? A gente, o Brasil, não faz isso. Então, como eu disse, começa com de 4, 3% e vai para 1. Desses 4, 3% fica mais ou menos 2, 2,5% que é realmente o lixo nuclear. que são material radioativo que não serve para a produção de energia elétrica diretamente. Que nem produzir em larga escala. Na verdade, aquilo fica só um pouquinho quente e não serve para você gerar energia elétrica. Só que aquilo é... Não, não faz evaporar. Aquilo é muito radioativo. É tipo, é tão radioativo que se você entrar numa sala com aquilo e não tiver nenhuma blindagem e aí você vai morrer na hora. O que resta... Caramba, na hora? Você morre na hora. Você vai dar de cara com aquilo, você vai virar, vai andar alguns passos, vai começar a passar mal e vai entrar num processo de morte, né? que as suas células vão começar todas a morrer de uma vez. Não é que nem vocês veem no filme que a pele do cara começa a degradar. Não, o cara morre. É. Ele morre e para de funcionar. Desliga. E você sabe disso porque... Porque já aconteceu. Ó, legal. Já aconteceu, né? É... Existem os vários níveis de radiação, né? que existe o lixo nuclear que é o de alto nível, que é o... É em inglês, né? O termo, né? Que é... É high radioactive, né? Então é muito radioativo. Que ele... É... Justamente esses elementos combustíveis. Existe o de médio, que é... Ferramentas que você usa para manipular sistemas que estejam auxiliados a isso. E existe o de baixa, que é... É luva, é roupa, é... É água que fica um pouquinho suja de radiação por causa que você está usando isso. Todos esses se enquadram no que a gente chama de lixo nuclear, tá? E ele tem que ser imobilizado e o... O combustível nuclear, ele tem uma coisa adicional, que ele continua produzindo calor depois que você desliga o reator nuclear, que esse é o problema que deu em Fukushima. E ele continua produzindo calor e os sistemas de segurança de remoção de calor estavam inundados por causa do tsunami e é justamente esse o motivo que aconteceu o acidente. Eu já expliquei pra você. Certo? E... Na verdade, isso é uma situação muito preocupante, principalmente por um país como o Japão, que hoje se diz um país de primeiro mundo, que não tomou esse cuidado quando foi usar esse tipo de energia. Se for pra fazer assim, descuidado, eu sou contra. Mas como é que se recicla? Agora você quer saber como é que se recicla? É processo químico. Você vai pegar o combustível, você vai separar ele quimicamente, vai misturar eles com outros elementos, com ácidos, você vai separar o plutônio, vai separar o urânio e vai deixar aquele resto todo, né? Aí você vende o plutônio pra Al-Qaeda por milhões de dólares. Rodolfo brinca com coisa séria no vídeo. Daqui a pouco... Fica dando ideia, depois o cara faz... É, não, mas... Não, isso não pode nem brincar, entendeu? Não tem nem brincadeira. Então, você pega, você separa quimicamente. Inclusive, existe o tal do molibdênio. O molibdênio, ele é um produto muito usado na medicina nuclear, muito usado na medicina nuclear, pra fazer cuidames e tratamentos. E ele pode ser separado junto nesse processo, tá? Então, os órgãos fiscalizadores, eles ficam em cima da gente pra ver quando... Por exemplo, pra produzir molibdênio, eles ficam em cima da gente pra ver se... A gente não sabe tá separando outras coisas junto. Tem que provar, olha, tá com esse peso, tirei tanto de molibdênio, ficou com esse peso, então você sabe que plutônio, urânio, tudo ficou lá. Todos os outros produtos de fissão ficaram lá. Então, é assim que funciona. Aquele combustível nuclear, ele é super radioativo. E ele fica armazenado em piscinas, porque a água é uma boa blindagem pra radiação. Se acontecer qualquer problema de não ter mais água, aquilo vai aquecer e liberar pro meio ambiente essa radioatividade. E aí que vem, que é super preocupante, se não tomar esse cuidado, ou a radiação é... Acidente nuclear é devastador. Agora, uma comparação com hidrelétrica. Teve uma hidrelétrica na Rússia que estourou e matou 5 mil pessoas. O quê? Uma hidrelétrica? Então, é sempre dois pesos e duas medidas na minha área, né? Eu sempre ouvi dizer que hidrelétrica produz muito mais poluição do que uma coisa que seria muito mais trástica no ambiente do que uma energia nuclear. Do que a grande quantidade de material que ficaria em deposição na área lagada, né? Relativamente ao que uma nuclear poluiria, que é praticamente nada, né? Se tem que ter cuidado. Exatamente. Vamos lá. Se for... A energia nuclear, ela não produz os gases que provocam efeito estufa no emite de CO2. Ela é limpa nesse aspecto. O problema da energia nuclear é justamente o lixo nuclear. Que pode ser reciclado. Não todo. Como eu disse pra você, não é todo o lixo nuclear que pode ser reciclado. Você pode separar essa parte muito radioativa dele e imobilizar. Mas pra isso leva um tempo. Você tem que deixar ele se resfriando durante um tempo. Você tem que continuar injetando água corrente, não é água parada, água corrente nele pra evitar que aconteça um acidente. E Fukushima aconteceu. E Chernobyl aconteceu. E agora um fato que muito poucas pessoas ficaram sabendo. Aqui nos Estados Unidos teve um reator que derreteu. só que o americano tomou os devidos cuidados com o núcleo do reator deles. Aquilo ficou preso dentro da instalação. Então não houve vazamento radioativo. Legal se eu falar isso agora que eu tô aqui. pelo menos o pessoal se cuidou teve a aplicação correta pra que não desse problema pra sociedade em si. Pois é. Pelo menos você vai saber do que vai morrer também, né? Informar. Luiz Felipe a gente tava falando agora pouco de raio-x enfim eu lembrei daquele acidente aqui em Goiânia no Brasil lembra? Opa! Eu sou muito disso, né? Foi o pessoal do Ipenk que foi lá salvar as pessoas lá, né? Então foi um acidente com o Césio 137 se eu não me engano isso? Isso, exatamente. Então o cara achou um aparelho de raio-x no lixo foi lá e foi achou que era as cartas abriu pra arrancar as peças e depois essas peças foram passando e foi contaminando tudo que achou pela frente. No caso você tava falando do lixo ali esse tipo de coisa que acontece ainda é possível ou se tem dentro do Brasil algum tipo de coleta alguma coisa que seja mais rígida quanto a isso? É no caso do acidente em Goiânia o que aconteceu é exatamente o hospital que usava deixou num quartinho lá o equipamento o que era uma obrigação da Senem ir lá e retirar aquele equipamento mas eles deixaram lá o hospital não avisou a Senem que tinha parado de usar e entraram dois ladrões lá dentro e roubaram o equipamento e eles não sabiam o que fazer com aquilo e venderam pro Ferro Velho o cara o cara do Ferro Velho viu que tinha um um frasco né de chumbo e o chumbo ele tem bastante valor agregado tá quando você vende ele no Ferro Velho e tinha o símbolo de radioativo né aquele famoso símbolo vocês conhecem né o clássico inclusive isso as escolas deveria ter um fortemente divulgado que se tenha esse símbolo não chegue perto tá vocês ouviram né criança tem a caveirinha é igual a caveirinha por favor vocês tem a caveirinha alguma coisa corram tá não vão mexer é bonitinho é brilhante é floridinho não vão mexer muitas coisas cara que que a gente vê desde a infância em filme desenho animado de super herói de tudo é tudo menos foto de formação isso aí é então aí o que que eles foram lá foi lá e abriu o negócio selado é uma fonte selada é um negócio que não dá pra você abrir por meios normais ele foi lá e o força conseguiu abrir é e aí o Césio tem uma propriedade interessante que ele é meio brilhante tá o Césio é um desses desses elementos que eu falei ele forma como produto de fissão num reator nuclear tá ele é altamente radioativo só que só tinha em pequena quantidade lá só que o cara que tirou levou pra casa deu pra filhinha dele olha a filhinha é uma estrelinha é uma estrela que caiu do céu aí acabou né passou batom comeu e aí o cara que pegou ele o cara que pegou está vivo gente ele perdeu as duas pernas mas ele está vivo a filhinha dele morreu morreram acho que cinco pessoas e teve outras que ficaram expostas eu tenho que ver essa informação de quantas pessoas morreram exatamente mas eu acho que foram cinco é a filha a filha do cara morreu e não vou negar pra vocês ainda há chance de aparecer uma fonte por aí que não esteja selada o controle agora é maior tá o controle é maior agora teve um monte de gente teve 250 pessoas que recebem uma agida financeira do governo por causa desse acidente né não sei se caramba 250 pessoas é umas 250 por quê eu vi aqui que foram não sei talvez o lugar aqui está meio sensacionalista mas que foram 112.800 que foram expostas aos efeitos dessas 129 apresentaram contaminação corporal interna externa concreta vindo a desenvolver sintomas 49 foram internadas 21 precisaram sofrer tratamento intensivo precisaram quer dizer na época perdão e 4 morreram ai tá vendo 4 morreram é que assim essas 21 pessoas são as que estavam mais próximas ali elas se contaminaram seriamente e elas vão ter efeitos a longo prazo da radiação elas vão provavelmente vão desenvolver câncer etc o pessoal lá fora fala que o acidente de Goiânia foi o maior acidente radioativo que já aconteceu isso não é verdade porque Chernobyl foi muito pior mas efetivamente assim porque o Brasil ele computou direitinho esses números e divulgou a Rússia não a União Soviética não falou quantas pessoas morreram por causa quantas pessoas tiveram câncer e ai o que acontece teve muitas dessas pessoas que vão receber o benefício mas mal tiveram contato com radiação elas tomaram menos dose do que eu tomo lá trabalhando inclusive eu não recebo nada mais por tomar radiação pra fazer meus não recebem periculosidade não recebo porque eu não sou funcionário cientista que se foda meu amigo não tem noção se eu fosse pesquisador do IPEM existiria o adicional mas como eu sou estudante eu acho isso muito errado os estudantes na área eles não recebem nada a mais ele tem que ficar exposto pra fazer o experimento não recebe nada a mais mas existe um controle de radiação que você toma não é rigoroso isso é rigoroso estou falando pela minha experiência com o raio-x que assim se você tem um controle de disposição se você dispõe muito você se afasta inclusive a legislação brasileira também ela diz que a cada seis meses é obrigatório fazer os exames se não fizer principalmente funcionário público se não fizer os exames a cada seis meses você é suspenso é verdade enquanto não fizer os exames você não pode voltar tem umas férias diferentes também é verdade trabalha menos tempo é verdade eu sou obrigado a fazer esses exames por causa do curso de operador de reator não porque eu sou não porque eu sou estudante é, eu tenho todo ano que fazer exames é todo ano eu tenho que fazer então tem essas regras mas agora é mais rígido essas fontes elas são a Senem depois que aconteceu o acidente ela fica de seis em seis meses mandando o pessoal preencher papelada falando olha a fonte está aqui o responsável aqui assinou o médico tal o responsável assinou e manda a papelada se não tem vai lá um 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 cara da proteção radiológica né uma pessoa da proteção radiológica e investiga se a fonte está lá mesmo né ela vai lá com o detetor e constata se a fonte está lá mesmo deixa eu te fazer uma pergunta rapidinha no laboratório de biologia molecular a gente usa para fazer um procedimento que chama PCR que é para multiplicar o DNA a gente usa um elemento que eles dizem que é radioativo que é o brometo de etílio tem um átomo no meio disso aí que é radioativo provavelmente e a gente coloca uma luz ultravioleta depois e você vê ele brilhando e as pessoas tem que usar um reloginho de radiação como é que funciona esse reloginho não é reloginho é um é um é um é um é um bom aí entra em aula tá mas existem vários tipos de dosímetros de radiação um deles é o termoluminescente que é é um é um que ele é sensível à radiação e existe os que é detetor geiger que as pessoas escutam aí por aí é isso aí que ele na verdade ele fica ele é digital e ele fica computando quantas vezes ele faz entendeu a gente pode mostrar aqui o Luiz deixa eu aproveitar aqui tem uma pergunta do YouTube do Luiz Carlos achei ela interessante né eu não sei se você chegou a comentar nisso dela ele diz assim você tem ideia do montante em quilos de lixo nuclear produzido no Brasil e no mundo e aí depois ele emenda não sei eu gostaria de ver seria inviável mandar esse lixo para o espaço para não contaminar nenhum lugar na Terra ou isso é uma idiotice ainda maior vamos lá não eu sei eu sei as respostas para isso lá em Angra são duas usinas eu não vou conseguir dar precisão para você no mundo inteiro quanto tem esse lixo radioativo mas em Angra os reis que tem as duas usinas Angra 1 ela já opera há 20 anos mais ou menos tá em quilos olha deve dar umas boas toneladas porque umas milhares de toneladas porque o urânio ele é muito denso então ele ocupa um volume pequeno tá que seria vamos dizer do tamanho de uma piscina de 25 metros é uma piscina de 25 metros um tanto de urânio assim um tanto de urânio pesaria pesaria pra caramba uns 50 quilos nossa um tanto de urânio assim pesa 50 quilos é sério cara é pesado pra caramba vocês já pegaram alguma coisa de chumbo realmente pesada eu já vi mercurio chumbo lá no quando eu fazia estário pra radiologia tinha os protetores que eram de chumbo que eram os protetores contra a radiação e realmente eram pesados de um frasco de mercurio que eu trabalhei no laboratório era pequeno não devia ter 50 ml mas pesava pra cacete então é isso aí gente vocês tem que pensar assim na verdade ele ocupa um pequeno volume mas ele é muito denso tá muito denso então vou pensar numa piscina de vai de 12 metros por 8 de profundidade é mais ou menos isso que cada usina tem de lixo de lixo não de combustível irradiado né porque lá ainda tem combustível que dá pra ser usado lá dentro ou seja 20 anos funcionando uma piscina de 12 metros exatamente 20 anos de uso da usina e um eles estão prevendo que a usina vai operar entre 35 e 45 anos então vai encher lá o estoque vai ter que fazer já estão projetando né já estão fazendo licitação pra pra expandir isso um pouquinho mas não é tanto assim é é pouco na verdade e no mundo inteiro é sempre proporcional a esse número mais ou menos mandar pro espaço mandar pro espaço né mandar pro espaço é existe leis internacionais que proíbem mandar lixo radioativo pro espaço por quê? porque algum dia pode voltar pode voltar você vai lá vou mandar pro sol aí vai um asteroide que não tava que não tava mapeado vai lá vai bater no asteroide o asteroide vai bater e vai voltar pra terra pronto é proibido aí acontece que aconteceu com os dinossauros né bum isso pode espalhar a vacação na terra inteira né não vai assim não vai extinguir a vida na terra mas alguém vai se estrepar por causa disso entendeu é verdade que baratas resistem? barata barata é resistente a radiação é por isso a história é verdade elas são resistentes a radiação mas não quer dizer que elas são imunes não elas morrem se tiver muita radiação elas morrem também é que o pessoal fala que se isso acontecesse a única vida que sobraria eram as baratas depende de quanto de radiação acontecer né então mas é o que eu falei você mandar um foguete pro espaço bater no asteroide e voltar não quer dizer que vai morrer a vida na terra não vai cair em cima de sei lá cair em cima de uma cidade pequena sei lá americana americana vai ficar contaminada inteirinha vai ter que evacuar a cidade as pessoas vão tomar doses de radiação vai ser legal entendeu não vai ser legal não vai ser nada bacana é não vai ser legal então as regras tem acordos internacionais que impedem a gente de jogar combustível poderia também sei lá jogar num vulcão pode voltar mas eles estão considerando isso porque agora eles estão fazendo cálculos de quanto isso seria diluído né você vai derreter vai separar isso e quanto isso seria diluído e se isso aumentaria o BG da terra porque a terra inteira ela é radioativa gente tem radiação pra todo lado tem lugares que tem mais e tem lugares que tem menos inclusive um negócio que me deixou aterrorizado né que tem uma praia no Espírito Santo tá que tem ela tem é a parte da areia dela um aluno lá do do IPEM foi pra praia pegou a areia e trouxe pra gente e a gente colocou no detetor próximo do detetor o detetor disparou Minas Gerais inteira vai se banhar nessa praia você escuta que tem um monte de gente com mutação com com câncer em Minas Gerais você não escuta isso por quê? porque a radiação ela só começa a se tornar realmente perigosa a partir de um certo nível de radiação que você toma e frequência também entendeu? ainda bem que o mineiro não vai muito pra praia e vai sim tem os colegas mineiros que vão direto deixa eu te cortar um segundinho aí Luiz Felipe e o João tá com medo de esquecer uma pergunta que ele tem pra te fazer pode fazer vai lá João então eu queria só deixar um abraço aí não teu óbvio tá ruim tá ouvindo? agora sim agora sim vamos lá eu queria só agradecer aí o pessoal da página do até ou à toa e a página do Primo Primata que divulgaram o nosso Hangout hoje aí agradecer a participação do pessoal ali no Youtube e ler só alguns comentários aqui que eu achei legal do o o o o o o o ele diz aqui respondendo a pergunta do Felipe na época em que estudei em Chernobyl na escola eu vi um acidente nos Estados Unidos entre Mile Island esse mesmo se eu não me engano é Pensilvânia acho que algum funcionário fez uma cagada e o reator não esfriou derreteu destruiu mais da metade e as cidades em volta foram evacuadas e tal é mas não aconteceu nada com ninguém isso me recordo que esse acidente foi considerado escala 5 na escala que mede acidentes nucleares e me lembro e o Luiz Carlos ele fala aqui que o acidente com o Césio 137 que a gente estava comentando em Goiânia foi em 87 o Brasil praticamente estava na idade da pedra ainda ele diz que houve 11 mortos e 600 pessoas contaminadas ele diz também que a fusão nuclear estamos longe de aproveitar a energia disso pergunta né estamos longe de aproveitar a energia disso será que esse tipo de energia não poderá salvar a humanidade no futuro eu acho que você já falou um pouco sobre isso mas na verdade eu não falei muito sobre isso porque existe a fissão e a fusão mas olha há 40 anos atrás eles falaram que daqui a 40 anos a gente vai conseguir fazer reatores a fusão e agora eles estão falando que daqui a 40 anos a gente vai conseguir fazer reatores a fusão então estamos longe estamos longe mas a energia nuclear ela nem é usada como fonte direta de energia no Brasil ela é usada para equilibrar as variações de energia do Brasil correto? ah é no Brasil o Brasil não precisa de muitas usinas nucleares agora a França tem quantas? é mais de 50 mais de 50 e é 80 e lá vai pedrada 83 pelo menos era até um tempo atrás já faz uns dois anos que eu li essa informação e ainda por cima a Alemanha ela compra energia nuclear da da França e a França vende para ela como se fosse energia de hidrelétrica é né ou seja a França ela conseguiria só com a energia nuclear alimentar ela inteirinha tá toda a energia nuclear seria alto o suficiente caramba interessante mas falando desses acidentes aí de erro humano eu estava aqui pensando e lembrando tinha o professor de direito do trabalho que dizia o seguinte não existe nada que seja suficientemente anti-idiota que você consiga impedir que o idiota faça uma cagada ela fala do outro o pessoal abriu que era difícil não conseguir o outro fez a cagada estourou enfim então gente pelo amor para de fazer idiotice chega povo burro mas vamos lá continuem aí uma pergunta que eu queria fazer para o Felipe a gente falou bastante sobre conhecimento de átomos da radiação basicamente a gente manipula de uma forma muito boa para produzir energia alguns equipamentos qual que é a empresa ou qual que é a instituição que tem maior conhecimento de manipulação de átomos e radiação no planeta empresa existem empresas que elas ou governamental ou não governamental pode ser institucional pode ser universidade qual que é a que tem o maior conhecimento olha é é o seguinte por exemplo existe na França existe uma empresa que chama Areva ela tem institutos de pesquisa dela mesmo gigantesca tá aqui nos Estados Unidos existe a Westinghouse que ela fez parceria com a Toshiba se eu não me engano ela também ela também é gigante na área eu acho que ela é um pouco menor que a Areva a Simis que tá lá na Alemanha que agora ela tá sofrendo muito né por causa da Alemanha né ela tá sofrendo porque a Alemanha tá abandonando energia nuclear né é por que a Alemanha tá abandonando energia nuclear por causa de Fukushima é por que lá existe um um partido que chama Partido Verde tá e o Partido Verde ele tava pressionando a Merkel pra não renovar porque é o seguinte as tecnologias elas foram melhorando então os reatores eles tinham uma vida útil de 40 anos e aí as tecnologias melhoraram e aí eles resolveram vamos prolongar a vida por mais 20 anos tá mudou as tecnologias porque você vai testando e vai descobrindo coisas novas você quando você projeta o reator você fala assim ele vai durar 40 anos mas vamos fazer experimentos pra ver como é que tá a evolução do reator aí eles constataram que não dá pra prolongar a vida tá só que aí depois que aconteceu o acidente o Partido Verde começou a ficar mais forte e a Merkel elas eu não sei se foi uma medida populista ou se foi uma medida por medo dela mesmo ela resolveu ceder e eles não os reatores deles não serem religados né quando você projeta o reator você fala assim ele vai durar 40 anos mas vamos fazer experimentos desculpa que fui eu outro lado interno outro lado interno genial o Luiz deixa eu te fazer uma pergunta faz favor a gente tava falando você falou da França mas isso eu já tinha ouvido falar mesmo se não me engano a Inglaterra tinha muita energia nuclear mas ela diminuiu o uso eu fiquei sabendo que ela tem eu lembro acho que na década passada agora ela tá vivendo uma tecnologia na utilização de energia elétrica através das marés eu queria saber tá certo que você mexe com isso especificamente mas pessoalmente eu não gosto de ver assim ah esse tipo de energia é melhor do que aquela eu acho que depende muito de onde você está é exatamente eu acho que se você tá num país com uma hidrografia boa que nem o Brasil as hidroelétricas são boas aí você tem por exemplo a energia eólica e tudo mais eu queria saber na tua opinião né o que dizer a respeito da energia solar o que se tem de fato se você consegue responder pra gente eu acho que sim o que se pode ver com relação de usinas de energia solar né e se você acha que o sol né com exceção dos polos ela não seria uma energia elétrica mais universalizada como eu disse com exceção dos polos que lá tem seis meses de luz e seis meses de trevas certo ó essa é uma excelente pergunta uma excelente pergunta primeiro eu também não acho que uma energia é melhor que a outra tá a energia é melhor para tem uma energia melhor para cada situação tá então energia nuclear no Brasil tem que ser pouca mas não pode ser nada energia nuclear na França tem que ser muita mas não pode ser toda porque você sempre tem que ter uma reserva de outros tipos de energia sobre a Inglaterra porque que ela ela abandonou a energia nuclear num certo momento e está preparada para voltar tá por que que ela abandonou porque num determinado ponto ela optou por um uma tecnologia de reator que chama reator a gás e eles não estavam preparados para a oxidação desse tipo de reator então é um reator que você constrói e daqui a 15 anos você não pode mais usar ele e pensa assim um negócio que você vai gastar 2 bilhões 3 bilhões para construir e daqui a 15 anos ele vai parar então economicamente eles se deram muito mal entendeu e aí eles abandonaram só que não é que eles abandonaram totalmente os centros de pesquisa deles continuam pesquisando eles só estão esperando a melhor hora para voltar entendeu só que é mais correto não abandonar completamente é agora sobre a solar energia solar ela é muito incipiente a forma de vida que a gente tem atualmente que é durante a noite a gente acende a luz durante o dia a gente apaga a luz quando está verão a gente liga o ar condicionado quando está inverno a gente liga o aquecedor é ela é mais organizada então primeiro não há custa caro você fazer pegar uma grande área e forrar ela com células fotovoltaicas e e você produzir energia para tudo para indústria para para turismo para as casas é muito de eu acho que a energia vai caindo também né porque ela vai depender muito dos ventos e dependendo da situação não funcionaria bem né aí a flutuação e aí na matriz energética brasileira é onde entra a nuclear não tem flutuação na linha a hidrelétrica você não tem que ficar armazenando água depois quando tem seca você tem que você tem que liberar mais água funciona assim então você usa a nuclear como uma complementação para as outras você estabiliza a linha com o nuclear entendeu ela cede mais ou cede menos energia conforme a necessidade da matriz energética brasileira entendeu por isso que o Brasil precisa é porque a gente precisa de uma fonte de energia estável tem países que nem as outras tem então para eles tem necessidade tem para a França ela não tem essas outras então ela tem então no caso se a gente fosse ah vamos optar por células fotovoltaicas primeiro a gente ia ter que forrar áreas gigantescas de células fotovoltaicas e segundo ela não conseguiria acompanhar esse nosso estilo de vida né e ela também não conseguiria alimentar as indústrias tem um detalhe também desculpa te cortar Luiz é que existe uma outra tecnologia também de energia solar e de respeito a converter a energia térmica em vapor e gerar o reator da mesma forma que faz a nuclear só que com vapor é gerado a partir do sol né mas mesmo assim se você avaliar como você falou de que a gente tem o sol durante o dia e e a noite não tem né o que que acaba acontecendo você acaba tendo que investir em baterias né pra armazenar e isso pra pra quantidade pequena de energia beleza mas pra quantidades enormes pra indústria como você estava falando não rola né você acaba por isso que eu estava comentando que a energia solar não é o que eu ia falar você acaba prejudicando mais a natureza fazendo bateria bateria chumbo e tudo né do que se usar outras na verdade o ideal é você ter um pouquinho de cada coisa né pra nunca ficar na mão na sua casa por exemplo todo mundo que quer ter na casa tem um termocifão que é pra transformar a energia do sol em aquecimento da água no chuveiro tá isso na China durante um tempo o cara mais rico da China era dono de uma empresa que fabricava termocifão tá que é aquecer a água com a luz do sol e também ter uma célula fotovoltaica e aí você estaria ligado a energia elétrica normal mas você estaria pegando energia elétrica do meio ambiente também quando você precisa você liga na tomada entendeu quando não você pega na sua célula fotovoltaica esse seria o cenário ideal mas meu custa muito caro ainda então a população precisa de energia elétrica agora você não vai construir uma célula fotovoltaica para colocar na casa de cada um mas com o tempo devia ser estimulado esse tipo de esse tipo de modelo na minha opinião isso é uma opinião minha agora indústria esquece interessante é pessoal eu estou falando agora aqui no 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 facebook no outro computador aqui com a Mariana Guerra ela está desesperada porque ela entrou agora só e não conseguiu acompanhar o Hangout mas eu estou pedindo para ela fazer uma pergunta daqui a pouco o João se ela fizer a pergunta vou pedir para o João ler a pergunta ela falou que tem várias perguntas várias questões para fazer se for o caso de repente até passa depois o seu contato para ela para que ela possa te perguntar algumas coisas mas se ela fizer a pergunta vou pedir para o João fazer porque ela estava realmente muito animada para assistir esse Hangout com certeza ela vai assistir depois ela está falando para mim mas eu vou ver se ela faz uma perguntinha que a gente passa para você Beleza E vocês tem mais perguntas? Eu vi uma pergunta no YouTube eu não sei se o pessoal passou porque foi uma perguntinha rápida que uma pessoa fez eu acho até que não a resposta acho que até uma pergunta que assim ela vai ser bem rápida de responder mas deixa eu ver se eu encontro aqui é que na verdade eu queria entender do carbono 14 exatamente se não eu queria entender se existe uma forma de já foi falado o Ivan Lanza ele perguntou aqui o carbono 14 é produzido pela radiação do sol? se não por favor me explica para a gente como que é produzido só para a gente entender se sim beleza essa pergunta é complicada eu teria que ler porque é mais biológica né o carbono 14 ele tem um núcleo diferente do carbono que a gente tem hoje em dia ele tem não tem o carbono normal da natureza é o 12 é o 12 ele foi produzido em uma época geológica diferente eu tenho uma eu tenho que estudar sobre essa pergunta ainda eu tenho uma pergunta minha eu achei que ia ser tão simples não ela não é tão simples não seguinte Luiz é a gente vê já há bastante tempo aí desde a década de 50 mais ou menos né e os autores começaram a viajar e criar os gibis aí as revistas em quadrinhos com super heróis e e muitos dos heróis que aparecem não só heróis como vilões né tem sempre uma história da radioatividade por trás o Hulk é o principal dele raiz isso e raiz aquilo e você chegou a comentar aí com a gente né a respeito do cara pegar uma radiação muito grande e morrer na hora né eu queria que você explicasse pra gente pro público que é mais leigo né como seria isso basicamente o que que faz o cara morrer ou se realmente faz alguma mutação de alguma célula se muda alguma coisa na gente não virar super herói né é lógico mas eu já ouvi até falar sobre rãs que ficaram em áreas radioativas e nasceu com três patas traseiras coisa desse tipo né eu queria entender melhor o que que significa quando você fala assim o cara morre na hora com radiação a radiação faz o que para o cérebro para o coração desmancha as células o que que faz assim pro cara morrer ou ter qualquer tipo de mutação se tem ou não então o que acontece é o seguinte as partículas radioativas as vezes elas são carregadas as vezes não tá por exemplo se você pegar um fóton ou um neutron eles não são carregados se você pegar um próton ou elétron eles são carregados e aí o que que acontece se você estiver sofrendo uma radiação por prótons ou elétrons aquelas partículas elas são carregadas quando ela passar perto dos átomos do seu corpo elas vão repelir ou atrair elétrons e vão destruir as ligações as ligações eletrônicas entre as moléculas do seu corpo tá e quando ela destruir essas ligações por exemplo do seu DNA por exemplo é a célula ela já não é mais a mesma aí o que que pode acontecer pode num caso ela pode passar a partícula carregada vai passar lá e vai destruir a membrana da célula como? arrancando os elétrons dela ou arrancando os prótons dela empurrando os prótons na hora que acontecer isso a célula morre na hora por sinal isso acontece o tempo todo só que quando tem radiação acontece um monte com todas com mais de todas não são todas mas imagina o seguinte morre 10% das células do seu corpo de uma vez só é uma crise é é uma crise instantânea considerada então nesse caso é quando eu falo que o cara morre na hora ele vai dar mais uns passos tem casos que o cara vai ligar pra família vai falar olha eu vou morrer não sei o que vamos se encontrar no primeiro dia o cara vai parecer uma pessoa normal no segundo dia o cara vai estar totalmente destruído entendeu? depende de quanto de dose o cara levar entendeu? aí no caso de partículas não carregadas essas partículas não carregadas elas vão interagir com com prótons ou elétrons e vão depositar energia neles e eles vão virar as partículas carregadas que vão depositar energia então depende do tipo de radiação que você levar também na verdade isso acontece o tempo todo no nosso corpo um betelé que você dá em alguém você acabou de matar milhares de células daquela pessoa e você perdeu milhares de células do seu dedo só que esses milhares são insignificantes para o seu sistema imune ele repara aquilo rapidamente exatamente é o suficiente para os neurônios poder captar a sensação não são os neurônios são as células brancas mesmo é o sistema imune leucótico não, é para o neurônio captar a sensação ele não vai pegar ele não vai pegar no caso a radiação não é agora quando você fala de criança nascendo com dois braços ou bem nós temos genes muito específicos no nosso DNA que controlam a formação de a gente chama de segmentos corporais e é muito legal esse exemplo que em Drosophilus milanogaster a gente pega genes a gente altera locais de genes do DNA ou modifica a posição ou a ordem que eles estão ativados e você vê por exemplo a perna de trás dela nascer na parte da frente ou a asa das costas nascer na parte ventral em vez de dorsal ventral então esse tipo de coisa pode acontecer somente ter essa radiação acontecer no seu saco escrotal ou no ovário de uma mulher entendeu tem que ser nos gametas tem que ser nos gametas ou o que pode acontecer é tipo você vai mas aí vai ser uma mutação que é o que a gente chama de câncer que vai ser o elétron vai lá vai arrancar uma ligação uma ligação específica vai mudar a posição dessa ligação no DNA e aquela célula ela vai ela não vai ser mais uma célula normal do seu corpo ela vai ser uma célula mutante e se ela conseguir se multiplicar muito tá geralmente não é uma célula que muta são várias numa região se ela conseguir se multiplicar muito seu corpo vai ele vai começar a atacar essas células mutantes e essa briga entre as células entre o câncer e as suas células vai acabar te matando então a chance de alguém desenvolver superpoderes é nula a chance a maior chance é você nascer formar um câncer em você na verdade eu vou dar uma religiosa agora eu sei disso eu entendo com a Susana mas eu não consigo acreditar nisso eu vou entrar no reator e eu vou sair um super-homem você vai sair no máximo você vai sair o Hulk super-homem alienígena para com isso pera, 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 pera pera, pera agora só aproveitando um gancho desse comentário que você estava falando da questão da radiação e tal das pessoas nascerem com problemas em locais que as pessoas são muito expostas à radiação isso a longo prazo eu acho que até existe algum tipo de estudo sobre isso já mas não pode acontecer das pessoas nascerem com algum tipo de deficiência por conta dessa radiação que foi exposta naquele local tem sim só se for no gameta se realmente for no gameta se você produz a área e se expor os óleos por hora por questões evolutivas você deve usá-los bastante mas imagine só se um deles um deles sofre essa mutação ou uma pequena população deles sofre essa mutação e se por acaso for aquele que for fecundar o óvulo a criança pode nascer com problema o pior é se a mulher ter uma fecundação porque os nossos hipnotozoides são constantemente reciclados se você não usar eles morrem você produz mais e daí em diante a mulher não ela tem um número fixo de óvulos o que ela produzir é o que ela tem até ela entrar na menopausa e aí se ela sofreu uma mutação naquele óvulo óvulo que vai vir daqui a 3 anos e daqui a 3 anos ela for ficar grávida aí meu amigo aconteceu é isso aí tem um comentário do youtube também a gente está estourando um pouquinho o tempo já estourou na verdade eu só queria fazer esse comentário porque eu achei um pouco pertinente e o João liberou como o João é a pessoa que faz os comentários do youtube eu queria só ele liberou para que nós fizéssemos o comentário queria fazê-lo que o eu não sei como é que é que você fala para esse tal 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 Carlos ele disse que teria alguma coisa para falar ou alguma novidade a respeito do LHC o acelerador de partículas olha se eu for falar aqui o acelerador de partículas ele foi construído para verificar a existência de novas partículas né e se eu for explicar aqui tudo vai ter eu vou falar coisa para caramba eu não sou especialista nisso tá mas o LHC ele está servindo para comprovar teorias que já foram propostas anteriormente e com certeza vai trazer uma grande evolução né que acharam o Boson de Higgs na verdade eles acharam com 99,999999% de chance de ele existir eles estão continuando a fazer experimentos porque eles querem aumentar o número de novas entendeu que tem ali para ninguém falar que é mentira é para ninguém falar que é mentira né porque é é é é é tudo estatístico nessa área é tudo estatístico você não você não fala assim é ou não é não você faz uma medida 3 bilhões de vezes para constatar que aquilo é é real tem mais inclusive eu ouvi falar até de um do CERN um pessoal do Instituto CERN que é é diz que a partícula do Boson de Higgs seria a partícula de Deus né aí eu fui estudar um pouquinho sobre isso o cara que inventou falou não seria a partícula amaldiçoada mas por questões comerciais ficou a partícula de Deus e aí o pessoal considera como tal porque que chamam de partícula de Deus só completou se não me engano tem a ver com a com o início de brincadeira na hora de fazer o livro o cara não sei se era o próprio Higgs que escreveu foi um outro autor e o pessoal da editora falou começou com uma piada partícula de tudo partícula de Deus e acharam que acho que o Rodolfo mesmo sabia disso era alguma coisa em inglês de God e God era a partícula amaldiçoada mas aí comercialmente falando mudou para a partícula de Deus é só porque existe uma família de bosons que já tinham medido todos eles toda a família faltava isso aí uma árvore né faltava ele não tinha ninguém que tinha medido ele vamos construir um negócio para medir ele construíram e acharam entendeu a teoria fechou entendeu a teoria só dessa família de partícula fechou então é que nem se a gente tivesse dado um passo para o que estão no universo agora abriu-se o espaço para outras descobertas acabou essas perguntas isso aí mas é mais perguntas bem eu acho que nós vamos ficando por aqui na verdade assim a Mariana que eu falei que iria fazer uma pergunta ela só fez um ela só citou alguma coisa se você teria falado se você tem algo a falar sobre bomba de hidrogênio eu ia até pedir para o João falar mas como ela fez gente olha bomba de hidrogênio meu atualmente talvez seja a segunda pior arma que que exista atualmente na terra ela não é mais as bombas nucleares que explodiram Hiroshima e Nagasaki foram bombas nucleares elas eram de fissão nuclear que é o que a gente usa nos reatores atualmente bomba de hidrogênio ela usa fusão nuclear que vulgarmente é o que o pessoal vê no filme do Homem-Aranha poxa vida jogou neve em mim o pessoal tem no filme do Homem-Aranha esse cara é maluco que é o que acontece no sol então você imagina o seguinte você criou uma arma que explode putz escuta a neve gente que explode que nem o núcleo do sol é isso é uma coisa totalmente descabida que devia ser radicada da face da terra entendeu é isso é uma coisa terrível basicamente é isso não tem mais o que falar o cara tá nevando lá o cara tá jogando neve na cabeça do outro ah que inveja eu tô aqui com o ventilador ligado tô morrendo de calor que inveja do que? que inveja de frio credo aproveitem bastante o frio eu tô com inveja eu tô com inveja eu prefiro eu tô com inveja eu tô com inveja eu tô com inveja eu tô com inveja na minha situação eu me tacava na neve eu não tava nem tacava na neve pelo menos uns 15 minutos aqui o nosso Hangout e eu vou começar as considerações finais depois qualquer coisa pessoal quem quiser pede pra gente o contato do Luiz Felipe com certeza esse papo depois que sair do ar vai rolar mais um tempinho ainda e vamos começar as considerações finais porque a gente precisa encerrar o vídeo e de início eu já queria Luiz Felipe te agradecer a participação foi muito legal muito esclarecedor muito bacana falar com você beleza foi um prazer ser exato imenso fazer esse Hangout hoje aqui com vocês então eu vou começar a passar pro pessoal depois eu faço o encerramento do Hangout vai lá João começa você dando as considerações finais fazendo os comentários vou repetir o que você acabou de falar agradecer Luiz Felipe o Hangout foi muito bom agradecer a participação de todo mundo do Youtube que participaram em massa lá com bastante perguntas foi muito interessante a Hangout de hoje e deixar aí as portas abertas e Luiz Felipe pra voltar em outra oportunidade fazer um outro Hangout com a gente que foi bastante legal mesmo um abraço aí pra todo mundo beleza Henrique também dá uma boa noite pra galera agradecer o Luiz Felipe foi espetacular o Hangout falamos sobre uma área que eu gosto queria ter perguntado um pouco mais a respeito de astronomia apesar de não ser o céu forte mas teria a ver com as estrelas na verdade que eu acho que saberia responder e bem mas tudo bem quem sabe uma outra oportunidade boa noite pro pessoal aí obrigado por ficar até agora plena uma quinta-feira mesmo sendo dois de janeiro até agora com a gente um abraço pra todo mundo aí que participou e assistiu e continuem indo na nossa page lá acessando nosso blog tá sempre acompanhando a gente valeu Michele por favor Luiz Felipe obrigado pela participação a gente poderia ficar aqui mais umas três horas igual o pessoal falou que tinha assunto ainda pra rolar um bom tempo mas por hoje infelizmente é só muito obrigada e pessoal do YouTube valeu pela participação de todos o pessoal que mandou perguntas aí que comentou com a gente não esqueçam de dar joinha aí no vídeo vão lá na página da Arca também pra acompanhar o nosso trabalho por lá os horários os próximos convidados enfim e até que é sábado beijão pra todo mundo tô achando que hoje é sábado já a gente ia falar que era quinta-feira respeito do feriado é isso aí Rodolfo eu queria agradecer por ter participado aqui agora eu fiquei com um monte de dúvidas quero perguntar algumas coisas pra ele também um beijão lá pra fora da Guerra de Neve e olha esse tipo de assunto eu acho super interessante é um assunto super complicado é muito bom quando a gente consegue trazer alguém assim que possa esclarecer algumas dúvidas e é muito bom também ver que as pessoas têm perguntas elas fazem as perguntas no YouTube então eu queria agradecer muito a vocês que fizeram essas perguntas no YouTube e provavelmente vocês podem fazer muito mais que a gente vai se dispor a responder a gente entra em contato com o Felipe e manda pra vocês as respostas com certeza Luiz bom tchau se quiser fazer alguma divulgação de alguma coisa quiser falar sobre alguma coisa fica à vontade não é é muito bom a gente conversar sobre essas coisas e com pessoas perguntarem porque a gente até quem está explicando sempre tem alguma dúvida sobre alguma coisa e eu vou deixar aqui eu vou pesquisar e vou deixar com o Rodolfo quando ele tiver oportunidade ele vai explicar pra vocês como é que é a história do carbono 14 direitinho como é que ele se forma e pode deixar quem vai é o seguinte é só pesquisar um pouquinho que a gente encontra se você tem vontade você encontra a resposta pra o que você quiser verdade bom e eu gosto muito obrigado pela oportunidade eu gosto de falar sobre o que eu faço e não gosto quando jogam neve em cima de mim e hoje eu gostaria também é gelado gente é gelado pra caramba você não tem ideia boa cara eu estou suando aqui de noite vai ter o ventilador ligado aqui atrás de mim tinha que juntar as duas regiões e ficar uma temperatura boa mas é que bom que deu pra tirar algumas dúvidas deu pra explicar algumas coisas deu pra divulgar a ciência que pra mim é o que eu gosto divulgar a ciência o Rodolfo também que a gente faz no portal ciência e a gente tem aqui a oportunidade de divulgar mais a ciência que bom obrigado com certeza de nada que é isso nós é que agradecemos novamente a sua presença aqui o bate-papo pessoal vocês que querem conhecer um pouquinho mais do Luiz Felipe podem entrar em contato conosco como a Michelle o pessoal falou aí acesse nosso canal se tiver alguma pergunta façam quem quiser o contato do Luiz Felipe pode pedir pra gente a gente tem quem não tiver vai correr atrás vai mandar pra vocês e é isso aí pessoal primeiro hangout do ano uma quinta-feira como foi falado aí já estamos já estouramos com mais de uma hora e quarenta já estamos quase duas horas de hangout foi muito bom deu pra vocês verem aí que o 2014 promete a gente vai fazer hangouts maravilhosos como esse com neve lá nos Estados Unidos e com calor desgraçado aqui no Brasil mas é isso aí pessoal muito obrigado a todos do YouTube que participaram que comentaram quem vai assistir depois quem vai comentar depois deixe um joinha quem gostou deixe seus comentários a gente fica muito feliz de poder trazer esse tipo de bate-papo pra vocês porque esse é o intuito do Austin Hangout é tocar ideia esclarecer tirar dúvidas e aprender bastante cada dia a gente aprende muito também com vocês e com os convidados que estão aqui conosco queria deixar um abraço pra todos dizer que no próximo Hangout a gente vai falar de novo com o Gilmar Lopes esse Hangout aqui é depois do dilúvio então não corre nenhum risco a você se perder aí no meio do caminho a gente vai falar sobre grandes estúdios praticamente pegavam fogo e perdiam o equipamento as gravações foi molhado sabe mas no próximo final de semana a gente vai voltar a falar com o Gilmar do E-Farsas vai ser um outro regalte muito bacana também porque o cara é sensacional daqui dois dias não percam assistam vocês com certeza como nós também vão gostar muito um abraço pra todos e até sábado a gente vai ficando por aqui a gente vai ficar a gente vai ficar a gente vai ficar a gente vai ficar